A doce paz do Senhor Jesus hoje, louvá-se Senhor, sexta-feira, a palavra do dia, sexta-feira chuvosa aqui no Rio Grande do Sul, louvá-se Senhor, a palavra do Senhor vai dizer, louvá-se Senhor Jesus hoje, em Efésios, louvá-se, está aqui, mas saiu, glória a Jesus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Efésios, pode ser mais em Efésios, glória a Deus, vamos lá, Efésios capítulo 4 diz, como também nós elegeu nele antes da fundação do mundo, para que se forçamos santos, irrepreensível, e diante dele em caridade, em amor. O Espírito Santo vai nos falar hoje, a palavra do dia, como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então em Cristo nós fomos elegidos, em Cristo nós fomos escolhidos, separados, e com Cristo nós sentemos a direita do Pai, que ele está até o dia de hoje. Então em Cristo nós sentemos toda essa bênção espiritual, toda essa bênção material, em Cristo Jesus. Nós somos elegidos, alguém que sobressai a muitos, alguém que sobressai a muitos outros, aquele a qual Deus elegeu. Então todos nós somos elegidos nele, todos nós somos escolhidos nele, todos nós somos, Godeus e Eluia, gerado dele, Jesus. Mas nem todos querem reconhecer que são elegidos, escolhidos e gerados em Cristo, nem todos querem Cristo, nem todos querem Ele, nem todos aceitam Ele. Por isso acabo perdendo essa eleição, por isso acabo perdendo essa bênção que é ser um elegido, um escolhido de Deus. A palavra diz que isso aconteceu antes da fundação do mundo, aconteceu antes da fundação do mundo, antes que houvesse a fundação do mundo, antes que houvesse todas as coisas. Deus já tinha nos elegido nele, em Cristo Jesus. Para que? Para não sermos irrepreensíveis e santos, conforme Ele é, seramos. Então é o poder, é o poder de Deus, de ver as coisas lá na frente, no futuro, a longo prazo. Ele, então, nos elegeu em Cristo Jesus. Então, você tem que pegar essa eleição, que tu é um escolhido Senhor, mas escolhido Senhor e não pode abrir mão dela. Agora, por que que há uma eleição a quem te escolheu? Para que? Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, diz assim, E como também nós elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que forçamos ser santos, irrepreensíveis, diante dele, em amor. Para que nós somos, conforme o seu Filho é, seremos, conforme a imagem do seu Filho também seremos, conforme Cristo é, também seremos. Por isso que Cristo disse que nós sermos seus discípulos, sejam como imitadores de Cristo. Como o primeiro Filho é, como a Deus também serão os outros Filhos. Então, a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Aí nós somos santos. O que é santos? Separados. Santo quer dizer separado. Nós somos separados deste mundo, separados desta terra. Nós vivemos nesta terra, mas não vivemos conforme vive o homem nesta terra. Porque a palavra diz que nós devemos ser santos e irrepreensíveis em amor. Santo é separado. Não pratiquemos as mesmas obras daqueles que estão no mundo sem reconhecimento de Deus, sem conhecimento do Pai, sem conhecimento de Jesus. Então, nós somos separados para fazer conforme Jesus fez as suas obras, conforme Deus fez as suas obras. Isso é ser santo, ser separado. Nós não andamos conforme o curso deste mundo. Não fizemos conforme o costume deste mundo. Sim, é claro, às vezes, uma tolerância, uma observação. A gente come muitas vezes com muito esse alimento. A gente veste as roupas que muitas vezes as pessoas vestem. Muitas vezes a gente, né? Deus frequenta o lugar que muitas pessoas frequentam. Louvá-se, Senhor Jesus. Louvá-se, Senhor Jesus. Claro, há algumas exceções. Mas a gente come, veste, usa a mesma roupa e fala muitas vezes com muitos. Quando Deus é louvá-se, quando não há pecado, quando não há infrigimento, quando não há, Deus é louvá-se, quando não há erro. Porque a gente é ser padre, é ser santo. Quando aquilo que a gente come, aquilo que a gente veste, aquilo onde a gente frequenta, estiver no nosso caminho atrapalhando. E para nós, sendo pecado, sendo errado, saindo fora da vontade de Deus. Então, nós deixemos de comer aquilo que comemos. Deixemos de vestir aquilo que estamos vestindo. Deixemos de falar o que estava falando. E deixemos de frequentar os lugares que frequentando. Quando? Quando Deus começa a atrapalhar, a pecar, a errar, a ir contra a vontade de Deus. Então, nós se separamos. Daí nós somos santos. Comecemos a se separar dessas coisas. Não comecemos a ter as mesmas obras com a Deus do que tínhamos. Então, nós somos santos. Fiquemos, então, irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Sem repreensão. Não há irrepreensão. Sem rim, irrepreensível. Não tem por que chamar atenção. Por quê? Porque o irmão e a irmã estão santos. Santo quer dizer, o irmão e a irmã estão santificando. O que quer dizer santo, santificando? O irmão e a irmã estão se separando deste mundo. Das coisas mundanas, das coisas que Deus não gosta, dos costumes mundanos. Das palavras mundanas, das vestes mundanas. O homem e a mulher estão se separando para viver uma vida mais irrepreensível. Uma vida mais melhor. Em amor, em caridade. Lembrando que quem anda em amor é o que anda irrepreensível. Porque o amor excede todas as coisas. Todos os pensamentos, todas as coisas. O amor é misericórdia. O amor passa por cima do orgulho, da soberba, da vanglória, da maldade. O amor passa por cima do orgulho, da riqueza, do dinheiro. O amor passa por cima dos estátuos, da fama. O amor, ele supre e ele abrange muita coisa. Ele vai além. Porque a palavra diz que o amor é um dom supremo. Porque o amor é aquele que tem o amor, é quem consegue perdoar. Ainda o homem te ferindo, a mulher te ferindo, o esposo ferindo, a esposa ferindo, patrão ferindo, errando, pecando contra ti. Agora, Deus diz, errando contra ti, em falta contra ti. Qualquer pessoa que errar, ou pecar, ou ofender a ti, só quem consegue perdoar de coração, não da boca pra fora, é quem é santo e anda irrepreensível e tem um amor no seu coração. Então, tem muitas pessoas que conseguem perdoar. Por quê? Porque tem um amor no seu coração. Então, quem anda irrepreensívelmente é quem tem amor no seu coração. É quem consegue, então, andar em caridade, andar amando. Amando, como diz o mandamento do Senhor, ama o teu próximo como a ti mesmo. É quem consegue. Então, quem consegue andar santo e irrepreensível, amando em amor e caridade, amando o seu próximo como a ti mesmo, esse é eleito. Deus elegeu, Deus do princípio do mundo, para essas coisas. Então, meditamos nessas coisas. Nós pensamos nessas coisas de noite. Por quê? Porque a eleição de Cristo foi, desde a fundação do mundo, que diz Efésio, para ser santo e irrepreensível diante de amor e caridade. Glória a Deus. Receba a doce Pai de Jesus. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL